E é o que tudo indica, um antigo robô vai se confirmando Esse fancast aí que tá rolando há tempos de Henry Cavill na Marvel Pode ser verdade, bora lá! E aí pessoal, tudo bem? Pois é, eu sei que muita gente tá esperando, pode acontecer Mas antes de eu falar das notícias aqui, eu inscrevo aqui no canal, deixo um like, comenta, enfim Interaja com o canal de alguma forma, que aí você não vai perder conteúdo E você me ajuda, fala pro YouTube, esse é o YouTube, esse canal aqui ó Pode divulgar que esse aí tem notícia por ofício Falando em notícia boa, uma notícia que muita gente tá esperando há muito tempo Inclusive eu, é a presença de Henry Cavill na Marvel Tem muitas coisas, enfim, que eu queria falar dentro dessa notícia Que por enquanto não é uma notícia, mas é um rumor Vindo do Scooper, ou da Scooper, My Time to Shine Hello Que já tem alguns Scoopers assim antigos que eu tô só anotando pra ver se se confirma ou não Mas dessa vez é que a Marvel ofereceu um papel a Henry Cavill dessa vez E ele topou Ainda não se sabe qual personagem seria Mas como os rumores já estão há mais tempo, né? E o fancast doido, né? Pra poder ver ele como Capitão Britânia O que mais se encaixaria de fato seria Capitão Britânia Mas é bom lembrar que a Marvel tá passando por vários reajustes de roteiro Tá apagando o roteiro e fazendo tudo de novo Portanto sim, tem filme às vezes que até já tava meio que planejado Que recomeçou a história Então podem ter outros personagens pro Henry Cavill Um deles, por exemplo, é o Sufísio Prateado Que deve pintar lá no filme do Quarteto Fantástico Eu ainda vou fazer um outro vídeo falando de Sufísio Prateado Mas a questão é que como esse rumor já tá rolando há mais tempo É provável que se ele for pra Marvel seja o Capitão Britânia Uma vez que ele é britânico, né? O próprio ator é britânico Ele sempre gostou do papel E no entrevista já há um tempo já Ele falou, quando perguntaram pra ele qual papel na Marvel que você gostaria de fazer Ele falou, olha, eu não falaria de nenhum papel que já está escalado Porque eles estão fazendo um ótimo trabalho lá Mas dos que não estão escalados Eu me identifico mais Eu gosto mais do Capitão Britânia Outro que poderia ser o Henry Cavill mesmo É o Sentinela Que tá no filme lá do Thunderbolts Mas acontece que o Sentinela tinha sido escalado há uns tempos atrás Depois dessa nova reformulação, o ator saiu fora, vazou, não quis mais fazer Portanto, a gente não sabe exatamente Deve ter Sentinela, deve ser reescalado Mas o Sentinela, ele é aquele, como se fosse um Superman da Marvel, né? Ele tem a força de 100 mil sóis, alguma coisa assim Então, assim, pro Henry Cavill sair do Superman Pra poder fazer outro Superman classe C, né? Acho que é pouco provável que o ator queira isso Portanto, fazer um personagem diferente de um Superman faz mais sentido pro ator Pelo menos é assim que eu penso Fora ainda que esse Capitão Britânia tem uma outra coisa Na versão Ultimate dele, ele é muito forte A ponto de fazer, de se rivalizar com o Thor Então, de fato, como o Henry Cavill é conhecido como seu Superman Pra ele chegar num personagem que, ainda que não seja o Superman da Marvel Mas que chegue de alto escalão de força Também faria bastante sentido, né? Então, colocar ele ali num personagem bem forte Como o Capitão Britânia do universo Ultimate Contra o Thor, ou desse nível de força Faria sentido Mas ele também não ia chegar num filme assim direto Ó, cheguei, seu Capitão Britânia, seu forte Seria mais numa cena pós-crédito, talvez Tipo como foi o Hércules no filme do Thor A gente não sabe qual seria pós-crédito Qual filme seria, né? Mas seria simples já pra introduzir o personagem E criar aquela hype Coisa que a Marvel tá precisando Mas muito, mas desesperadamente De criar uma hype Mais ou menos quando fez a super-hype No fim do filme das Marvel Quando apareceu o fera lá Quer dizer, o filme, às vezes, a galera nem curtiu tanto Mas quando chega no pós-crédito Isso dá um hype pro filme Aumenta a visibilidade E a Marvel tá precisando de aumentar Essa visibilidade Claro, não com filme ruim Mas é aumentar a visibilidade com filme bom Mesmo filmes bons Tão tendo menor visibilidade Tão menor interesse do público Chamar o Henry Cavill pra isso É uma ótima forma De, mesmo que não pós-crédito Chamar a atenção pra Marvel de novo E poder reavivar esse hype aí E agora o que vai ser do mundo Com o Superman, né Vamos falar Se o Superman vai entrar na Marvel E agora, né Eu só não sei se o ator também Vai querer Tem que combinar com o ator também, né Se ele vai querer ficar preso aí Vamos dizer assim Num personagem durante 5, 10 anos Pelo menos uns 5, 6 Até chegar em Guerras Secretas, né Nesse coisa de multiverso Lá num dos universos do multiverso Tá lá, não teve Capitão América Teve Capitão Britânia E por acaso esse Capitão Britânia Ele é super forte Da força do Thor Vamos falar assim E aí vai lá pra Guerra Secretas Ele vai participar disso daí, né Porque também se esperar depois Aí o cara fica mais velho Também o cara vai perder a paciência pra isso Comenta aqui se você gostaria de ver Henry Cavill na Marvel Quer seja como Sentinela Quer seja como Capitão Britânia Um grande abraço E até mais